A parabólica A macrobiótica E o polaroid Estes são os conceitos, é a base deste projeto aqui e do meu trabalho O lixo O lixo-luxo-poético, portanto acendo no O porque eu toco a expiradora É um projeto estético-poético de escultura sonora Que é a construção de instrumentos, de esculturas sonoras A partir do L-I-X-O, portanto do lixo O som está sempre presente em tudo No ver, no mover, no andar, no falar, no refletir, no pensar Pensa som, pensa som, reflete ao som Gera ao som, viva ao som A minha vida é esta A minha vida é o som É um espaço, é um espaço São ferramentas, porcas, parafusos Porque para mim é muito importante trabalhar com a porca e com o parafuso O movimento parabólico A escultura está sempre em constante mutação Mutação, madarção, fadação E aí as sonoridades, posso trabalhar melhor as sonoridades E também estou muito mais livre Estou muito mais livre porque de um momento Eu a solda, eu a solda utilizo mas muito pontual Muito pontual, minimal Algum pingo ou algo Mas é mais isso, para quê? Para haver aquela liberdade de criação A liberdade de criação Isto aqui não é improviso Não é improviso As esculturas As esculturas Sonora, sonora, sonoras Que estão aqui Não é improviso O timing A velocidade O manuseamento O manuseamento De tudo Está tudo ali Porque é o lixo ao luxo poético O lixo ao luxo poético é ação direta A ação direta Reúne a informação E vai Mas é a ação direta É Johnny! 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 Johnny Obrigado.